Olá, estudantes! Eu sou a Elva Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a nossa aula de inglês. Número 16. Eu sou parda, cabelos pretos, castanhos e tamanho médio. Meus olhos também são castanhos. Hoje estou usando uma blusa preta e salmão, com detalhes brancos e pretos, calças pretas e um guarda-pó branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel, que tem logomato da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro. Ok? So, just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Então, a nossa English Class 21, a nossa aula número 17, ela é dedicada aos estudantes do oitavo e nono ano. E sobre o que nós iremos falar hoje? Queremos falar de environment, meio ambiente, sustentabilidade e sustentabilidade. Com foco na oral conservation. Com foco na conservação da arte. Ok? Let's go. Quanto amigou isso no ano de hoje? O que é que nós vamos aprender hoje? As habilidades que nós vamos desenvolver especificamente. Nós vamos utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão desses textos. E vamos também introduzir o texto multimodal. Neste caso de hoje, a faz, né? O posto são. Com temática global e transversal que revela o posicionamento crítico de estudante. Ok? Let's go. Mas é claro que antes precisamos organizar o nosso pederno de inglês. Então escreva o cabeçalho em inglês colocando skill, o nome da escola, stupid, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, especifique o tema, o tema da nossa aula de hoje. Environment, meio ambiente, health, sustentabilidade, com foco na water conservation, na conservação da água. Esse será o ponto da nossa aula de hoje. Ok? Lembre-se daquelas dicas de organização. Atividade de classe, você coloca o título, class, é que os estados. Atividade de casa, family work. E aquelas dúvidas que surgem naturalmente do processo de aprender, dão. Mas não deixe de tirar as dúvidas com o seu professor, com a sua professora, na primeira oportunidade. Ok, students? Let's go. Vamos lá. Vamos junto comigo, primeiro, fazendo aquelas reflexões. Escreva em seu caderno suas dúvidas perguntas e responde de acordo com seus conhecimentos. Quantas mil horas do you? O que a água significa para você? Is it important? Ela é importante? How can you save the water? Como você, and I, e eu, how can you, como nós, problemas de economizar a água? Já pararam para pensar um pouco sobre isso? A nossa aula de hoje é para a gente refletir sobre esse tema. E para começar, vamos assistir a este vídeo intitulado Oro, ouro, de Eio, de Opa, ouro, de Eio lá. Oro, 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 o arroz. o água para mim, o bagado de mim, é vida. Humans, animals, plants, all depend on water. Water, to me, well, well, it's, it's everything. It's our food, our energy, and even the clothes that we wear. Water, to me, is a scarce resource. We need to use new technologies for national use and water conservation. We need to recycle used water to reduce water scarcity. Water is fundamental to grow and produce our food. We need to produce more with less water. Water to me is fun. I like to play and swim in the water. Water to me means sustainability. It keeps life on our planet in balance. We need to keep the water clean to have a healthy life. Water to me is a human right. In my region, people struggle to get water. We need to distribute water evenly and make it accessible to everyone. We need to preserve water for the life of our planet. We have to start now. We will always, always need water. Thank you, students. Just a moment, please. Just a moment, please. Então, gente, esse vídeo é uma animação que foi produzida para o Dia Mundial da Águia 2021, que nos mostra o significado da águia para as diferentes pessoas. Além disso, o vídeo nos mostra como a águia nos beneficia e como podemos protegê-la adequadamente. Nós já vimos nas aulas de ciências, se lembram? Que de toda a água dos tempos no planeta, apenas, aproximadamente, 2,5% é água doce. E desse percentual, apenas, aproximadamente, 0,26% encontra-se disponível para atender nossas necessidades deitadas. Então, diante desses números, é importante que a gente se pergunte What does water mean to you? O que a água significa para mim? Ok? Então, vamos começar um pouco mais sobre isto a partir dessa atividade imperativa. To or false. Water conservation. Então, vamos explorar um pouco mais daquilo que foi dito no vídeo sobre a conservação da água a partir dessa atividade, a partir da qual as frases que estão distribuídas, você deverá fazer a opção, se ela é verdadeira ou falsa. Com base no vídeo, o atal de ouro é mentirinho, o que é que a água significa para você. Certo? Então, vamos jogar as frases aqui postas. Lembre-se que essa atividade, o link, estará disponível no canal da CEDUQ no YouTube para que você possa fazê-la várias vezes e praticar o seu nível. Ok. Seu. Então, precisamos, ou melhor, nós não precisamos reutilizar a água para reduzir a escocidência. O que vocês acham? True or false? False or false. Ok? Nós não precisamos reutilizar a água limpa para ter uma vida saudável. True or false? False or false. O que é da humanidade? Água é um direito da água. Yes, true. True or false? O water is much higher, right? Água não é direito humano? False. We need to keep the water clean to have a healthy life. Nós precisamos manter a água limpa para ter uma vida saudável. Do you agree? Você concorda? Yes. True. Do you agree with the water clean to grow and produce the food? A água é fundamental para o desenvolvimento e a produção dos alimentos. Ok? True. We need to make water accessible to everyone. Nós precisamos tornar a água acessível para todos. Ok? True. We don't need to make water accessible to everyone. Nós não precisamos fazer que a água seja acessível para todos. False. Human animals and class don't depend on water. Nós, seres humanos, os animais e as plantas não dependem da água. Ora. False. Clora é fundamental to grow and produce the food. A água é um recurso escasso. Yes. True. Humans, animals and plants depend on water. Seres humanos, os animais e as plantas dependem da água. Yes. Assim, a água não há vida. True. Flora é fundamental to grow and produce the food. Então, a água não é fundamental para o crescimento e produção dos alimentos. False. Flora é um recurso escasso. A água não é um recurso escasso. É sim. Então, essa frase está errada. False. E, finalmente, finalmente, the last one, a última frase, o emendio de progresso de water to reduce the water's cancer. Então, nós precisamos reutilizar a água usada para nós diminuirmos a escasso de água. Não é verdade? True. Ok. E esse jogo, ele continua. É importante que você, se tiver oportunidade, acesse o canal do YouTube e treine um pouco mais do seu inglês e aprenda sobre como nós devemos dar importância à água e também ao conservar. Ok? Sudam-se. Just a moment, please. Só um minutinho para nós darmos continuidade à nossa aula de hoje, que trata de um tema muito importante para as nossas vidas. Ok? E agora, chegou a hora da nossa BNC. Nós vamos fazer uma revisão gramatical. Um assunto que a gente já conhece, mas nunca demais repetir. Simple practice, né? O tempo presente simples. Neste caso, da aula de hoje, nós perceberámos que o tempo presente simples também pode ser utilizado para expressar uma verdade universal, situações e fatos atuais. Então, vejamos aqui, frases neste tempo verbal, na sua forma afirmativa. O hora exulta humanidade. A água é um direito humano. Nós estamos afirmando uma verdade universal. Não é, gente? O hora exulta e desculpa. A água é um recurso escasso. Então, nós precisamos fazer com que a água seja acessível a todas as pessoas. Humans, animals and plants dependem do ano. Seres humanos, animais e plantas dependem da água. Então, nós estamos aí fazendo a firmaçoe com o tempo presente, utilizando, no primeiro caso, na primeira coluna, o verbo to be. No segundo caso, o verbo necessitar, precisar, need, depende do verbo dependem. E neste caso aqui, estamos utilizando o superprime tense, o tempo presente simples. Então, de um modo geral, falamos aqui sobre verdades universais e situações e fatos atuais. Ok? Mas, se quisermos transformar essas traves em negações, utilizaremos, no caso do verbo to be, es, not ou isn't. O hora exulta humanidade. O hora exulta humanidade. Então, a água não é um direito humano. Nesta situação, o simple present tense, nós utilizamos, lembra? O auxiliar, o auxiliar, do not, or don't. We do not need make water acceptable to everyone. Então, nós não precisamos fazer com que a água fique acessível para todos. Então, neste caso, da negativa, com o verbo to be, eu posso utilizar, do not or don't, para construir as minhas traves negativas. Ok, students, let's go. Vamos lá. Vamos juntos. O cartaz, ou posta, em inglês. Então, você sabe a história do cartaz? Então, vamos aprender um pouquinho agora, a partir deste vídeo. Em 1939, na tensão que existia antes da guerra contra a Alemanha, o governo britânico encomendou uma série de cartazes de propaganda política. Esse material tinha o objetivo de oferecer conforto ao povo, já que teriam que enfrentar dias sombrios pela frente. Os cartazes eram simples e foram usados a coroa do rei George VI, com um único desenho gráfico e apenas duas cores. Dos três modelos finais que foram produzidos, o primeiro carregava o slogan Sua coragem, seu ânimo, sua resolução e sua bravura nos trarão a vitória. O segundo tinha as palavras A liberdade está em perigo. Defenda por toda a sua força. Mas o terceiro cartaz ia-se simplesmente Mantenha a calma e continue. Os dois primeiros modelos foram distribuídos em setembro de 1939 e apareceram em vitrines de lojas e estações de trem em todo o país. Mas os cartazes e Pound foram reservados para uso apenas em caso de crise ou invasão. No fim, eles nunca foram lançados ou simplesmente e continuaram desconhecidos pelo público até que uma cópia surgiu 50 anos depois. O cartaz apareceu em uma loja de livros usados, chamada Barter Books, no nordeste da Inglaterra. Barter Books foi aberta em 1991 pelo casal Stuart e Mary Marley. No passado, o prédio era uma estação de trem vitoriana. Hoje, fileiras enormes e estantes se empilham onde costumavam ficar os trilhos, mas as salas de espera e salas de chá da estação ainda estão lá. Foi em 2000 que Stuart encontrou o pôster em uma caixa empoirada comprada em um leilão. Mary gostou tanto e decidiu colocar-o em uma moldura próxima ao caixa. O pôster ficou tão popular entre os clientes que um ano depois eles começaram a vender cópias. Desde então, o cartaz foi reproduzido, parodiado e se tornou até trivial. Porém, é também uma imagem icônica do século XXI. É difícil saber por que uma frase de algumas décadas atrás seria tão atrativa e ressonante nos dias de hoje. O design, considerado simples e atemporal, é facilmente reconhecido. Mas talvez sejam as palavras no cartaz que as pessoas acham mais encantadores, como uma voz vinda da história, oferecendo uma mensagem simples e sincera que inspira a confiança nos outros em tempos finais. Deixar calma e prosseguir. Ok, estudante. Então, o que nós aprendemos com esse vídeo? Sobre a história do cartaz, que em 1939, o governo da Inglaterra mandou distribuir cartazes com mensagens que tinham o objetivo de cartaz, inspirar confiança ao povo inglês, porque eles iriam passar por momentos difíceis durante a década. E esse gênero, segundo a história, surge, no contexto da Segunda Guerra Mundial, é utilizado até hoje por antes. Esse gênero textual. E vamos aprender um pouco mais sobre ele, como ele é utilizado dentro do nosso contexto atual. Ok, estudante. Então, o cartaz, quem produz um cartaz ou um posto, tem uma invenção. Então, quem produz um cartaz, quer expor algo, a fim de informar ou pede sua dívida. A sua dívida é convencer o leitor. Convencer o leitor a adotar uma ideia, a consumir o produto, a mudar de atitude, quem for. Quando o cartaz é traduzido, utilizamos a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem visual, que é composta de letras grandes e coloridas, imagens criativas, cores, enfim. Agora, é importante que, ao elaborarmos um cartaz, nós utilizamos letras grandes para chamar a atenção do leitor. Imagens bem definidas e criativas, porque, se não, o cartaz perde o objetivo. A linguagem deve ser clara e objetiva para facilitar a compreensão dos leitores. nós temos aqui um exemplo de um cartaz. Ele diz, for the time to do it, the way to work. Então, se o verbo, em tempos de guerra, nesse caso, ele se refere à guerra da água. Por quê? A guerra da água. Que é, na verdade, uma expressão figurada. Porque nós temos, como vimos no início da aula, uma quantidade muito pequena de água que pode ser consumida por os seres vivos. E, até hoje, mesmo sabendo disso, nós não cuidamos da água como a gente deve. Não economizamos, não protegemos a água. Então, don't waste water. Não desperdiçam água. É isso que diz o cartaz. Vejam aqui uma imagem que ele explora, de uma pessoa expediçando a água. Olha aqui, do outro lado. Então, não é necessário, se ela está aqui descascando o elime, não precisa deixar a torneira ligada, jogando o ar. Isso aqui é um desperdício. E aqui também, para alvar uma panela, para colocar água, para cozinhar os alimentos, você não precisa ligar a torneira com essa velocidade, quantidade de água. Do not use more water in the kitchen than it is necessary. Do not use more water in the kitchen than it is necessary. Então, não use água na cozinha mais do que é necessário. Ok, students? Let's go. Vamos analisar outro posto. Your time, don't waste water. Então, ele está falando o quê para a gente? que o nosso dever de guerra é não desperdiçar água. Observem na imagem, a pessoa, o personagem, lavando o carro com a mangueira. Do not use house for water in the morning to the morning. Então, não use mangueira para alvar o seu ônibus, porque você vai desperdiçar mais água. E no segundo caso, do use water from a pêna. Então, use água que me bote para alvar o seu carro. Assim, você vai conseguir economizar mais. Ok? Senhor, o que nós observamos durante a leitura desse cartaz? Que o verbo predominantemente utilizado, ele está no modo imperativo, imperativo fora, na forma imperativa. O imperativo é utilizado para você dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. Foi isso que nós vimos nos cartazes anteriores. Nós, nos deparamos aí, de certa forma, com um conselho, mais um conselho do que uma ordem, para que a gente preste atenção à maneira como nós estamos utilizando a água, porque ela é um recurso este cartaz, como já vimos anteriormente. Como fazer, então, o imperativo na forma afirmativa? Queira calma and queira não. Quando nós vimos, no livro, mantenha a calma e siga adiante. E prosseguem. Para fazer a negativa, nós iremos utilizar o auxiliar do. Do not or don't. Então, absegue. Na afirmativa, a gente utiliza o verbo sem o to. Keep and carry on. Mantenha a calma e prosseguem. Na negativa, do not or don't. Do not use more or to be teach and learn to tell. Não use mais óleo na cozinha do que é necessário. Don't wait to não despedir o teatro. Ok, se eu deixo? O anterio lancho dele é que nós aprendemos isso, não é? De um modo geral, o foco da nossa aula de hoje foi para nós relembrarmos o tempo presente simples, que é utilizado para expressar a verdade universal, situações e fatos atuais. Vimos que para elaborar uma frase ou uma matemática, colocamos o sujeito da oração, o verbo e o complemento. Mas se for uma frase não negativa, no simple present tense, precisamos usar o verbo auxiliar, do not ou don't na sua forma contrária. Quando o sujeito da oração for correto por dentro do dos pronomes, I, you, we, and they. Eu, você, você, nós, eles ou elas. Lembrando que nós aprendemos na aula anterior que se o nosso sujeito for que são terceiras pessoas do singular, nós utilizaremos o auxiliar das nós, ordentos, para o negativo, ao quem se identifica. E o cartaz? O que é que nós aprendemos hoje? É um gênero textual que tem o objetivo de informar, divulgar e ou convencer o leitor a adotar uma ideia, mudar de atitude, consumir um produto e etc. Então, os cartazes que nós analisamos na aula de hoje, eles, de certa forma, eles querem nos convencer a mudar de atitude em relação ao desperdício da água. E para fazer um cartaz, utilizando linguagem verbal, palavras não verbal, imagens, cores, letras grandes, estética, importante você ter cuidado com a estética, aparência do cartaz. Então, se você faz um cartaz com eles pequenos, você não chama atenção do leitor. Com imagens postas, sem nitidez, você também não chama atenção do seu leitor. E a linguagem da bicicleta é o objetivo e o tempo verbal, o modo verbal predominante é o interativo. Ok? chegou o momento do nosso desafio que você irá realizar em sua casa. Come on. Escreva um pequeno texto também, buscando responder o questionamento a seguir. Quantas horas me enchei? Então, o que a água significa para você? Pense um pouco sobre isso e escreva em seu caderno os seus pensamentos de refletição. Ok? And, número two, nós agora vamos elaborar um cartaz em inglês com o objetivo de convencer o leitor a mudar de atitude em relação dos previstos diários. Não se esqueça de criar a mensagem utilizando a linguagem simples objetiva, selecionar imagens, cores e letras de modo que você atraia a atenção do leitor. Ok? E chegamos ao final de nossa aula de hoje. I hope to see you again. Espero ver vocês novamente. Bye and peace.